Vai, vem! Não tem como pausar, não! Vem, ô, Jair! Não tem como pausar, não, vai, fiado! Vai, cara! Vai logo! Agora vem cá, Jair! Filma aqui! Deixa eu ver também! Filma, né? Deixa eu filmar, Jair! Caralho! Tá morando, pronto, me deu! Tá filmando? Tá! Vai, Loura! Tá morando, só para o que foi aí! Pode ir lá, não, hein! Ah! Ui! Ah, o Jair me botou, Jair! Eu apertei! Jair, Jair! A pilha caiu! Pera aí! Vai, Lach! Só tem três segundos! Dez segundos, hein! Vem, eu me mate! Second! Seis! Vai! Vai! Vai, Lach! Vai, vai, é a última! Uou! Acabou!